Desde hoje a pedido de vocês eu vou começar mais um tipo de coleção A coleção de cards Pokémon Hoje eu quero ir atrás da carta super rara do Charizard Radiante Teoricamente se eu quiser essa carta eu vou precisar basicamente de comprar vários pacotes de cards Pokémon Eu não sei se eu encontro os cards de Pokémon em bancas Eu acho que eu encontro em alguma livraria, alguma coisa assim E pelo que eu pensei na internet, esse card do Charizard Radiante é de uma coleção específica do Pokémon GO Aqui no shopping que eu vim tem esse quiosque, que eu já vi vários itens de Pokémon Tem dessa coleção aqui, isso aqui é de outra coleção Espera, esse aqui pelo visto é um box de Pokémon GO Que inclusive vem com alguns cards especiais, como vocês podem ver, é um card gigante E dentro dessa coleção inclusive tem a chance de eu tirar o Charizard Radiante, que é a figurinha que a gente está buscando Moça, deixa eu te perguntar, tem mais alguma coisa de Pokémon GO aqui, não, da coleção? Só tem dessa coleção, esse é o último que a gente tem Eu vou querer levar esse aqui então, eu vou levar Primeiro box da coleção de Pokémon GO, eu consegui comprar Em livraria costuma ter Encontrei aqui na loja alguns cards de Pokémon Só que parecem ser de outra coleção, tá vendo? Essa aqui é da Tempestade Prateada Tem esse outro box também, só que não é da coleção Pokémon GO Tem aqui sim, só que dessa vez os envelopes e os cards de Pokémon GO Eu não sei quantos cards tem, mano, mas eu vou comprar absolutamente todos que forem de Pokémon GO dessa loja, mano Coisa de Pokémon GO, card de Pokémon GO É só esses aqui que tem? Só esses aqui É, me vê todos, por favor Olha só, são vários envelopes aqui da coleção do Pokémon GO Com esses agora sim, eu acho que a nossa chance aumenta muito de conseguir encontrar o nosso Charizard Radiante Comprei absolutamente tudo que eu encontrei do Pokémon GO, né? Dessa coleção dos cards Pokémon GO E esse box gigantesco, a gente já percebe que vem com duas cartas bem lendárias E uma carta gigante Confesso que eu não sei muito bem qual que é a função dessa carta gigante Mas eu vou descobrir aqui com vocês, mesmo não sendo ela o objetivo desse nosso vídeo Caraca, mano Veio essas duas cartas aqui Essa super carta gigantesca E mais oito pacotinhos pra gente poder abrir também E é agora que a gente tem que torcer pra encontrar o nosso Charizard Radiante Primeiro pacotinho, deixa eu ver Não, 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 não Ó, Blastoise brilhante, mas também não é o que a gente quer Não, 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 não Um Pikachu cabuloso, mas também não é o que a gente quer Abrimos totalmente todos os pacotes que nós compramos e nem sinal do Charizard Tiramos cartas muito raras, mas mesmo assim não são as que a gente procura Tiramos esse Mewtwo especial muito cabuloso Tiramos essa outra carta do Conkeldron Dois Dragonites que vieram no box E eu tirei essa incubadora de ovo Que é uma carta oculta Tem várias cartas ocultas nessa coleção e essa é uma delas Eu vou tentar comprar mais algumas cartas pela internet E eu vou dar preferência pra box Porque os box, além de já vir em pacotinhos que dão a chance de tirar o Charizard Nós já garantimos algumas cartas especiais Eu encontrei alguns box aqui da coleção de Pokémon GO Treinadores, é claro que eu vou comprar Demorou um pouquinho, mas finalmente chegou mais box de Pokémon pra gente poder abrir Eu tô bem confiante Esses box que a gente comprou, eles já garantem uma carta gigante Que até agora eu não sei pra que que serve Uma carta especial cada e um botãozinho do treinador, tá vendo? Tô sentindo que o Charizard tá dentro desse box, hein? Que da hora, a carta é bonitaça E isso aqui é pra gente prender na nossa blusa A carta gigantesca e seis envelopes pra gente tentar a sorte Por favor, não, não, não e não Desse primeiro box que a gente comprou, essas as cartas mais raras que a gente tirou E eu confesso pra vocês que eu tô começando a perder as minhas esperanças Esse aqui é o nosso último box que a gente tem Pra começar, carta de treinador gigante, carta de treinador pequena E mais um botãozinho pra gente poder colocar Assim como outro pacote, temos aqui mais seis pacotinhos pra gente poder tentar a sorte Essas aqui foram as cartas que eu encontrei Tem essa, né, um Mewtwo diferentaço Que nitidamente é uma carta muito cabulosa E essas outras aqui que vocês estão vendo Nem sinal do Charizard Como eu não consegui encontrar de cara a carta que eu tava procurando A produção decidiu preparar um super desafio O desafio do box de dez, cem ou mil reais de Pokémon GO Porém, como vocês sabem, a carta que eu tô procurando é muito rara E não sou só eu que estou atrás dela Vocês vão poder fazer o desenho do Pokémon que quiser E o melhor desenho fica com o box de mil Segundo lugar, com o box de cem E o último lugar, o de dez Eu tô muito atrás dessa carta de Pokémon E independente do desafio, eu vou ficar com esse box de mil reais Sem sobra de dúvidas, ter um box desse de mil reais aumenta a minha chance E muito de conseguir a carta que eu tô buscando Eu preciso vencer esse desafio Vocês já estão com as folhas, os lápis e as canetinhas na mão? Três, dois, um, valendo! Eu decidi fazer o Pikachu porque ele é o mais conhecido E aí eu vou começar pela cabeça dele e pelas duas orelhas bem avantajadas E depois que eu fizer a outra orelha, eu vou passar pro corpo Que é uma das coisas mais difíceis O Pokémon que eu decidi desenhar vai ser o Mewtwo Tô começando aqui fazendo um esboço do meu desenho de forma rápida Depois eu vou passar tudo a canetinha pra dar as cores e a vida pro meu Pokémon Eu já comecei a fazer o meu aqui e eu tô pensando em fazer, sabe quem? O Charizard, que é logo o personagem que eu tô precisando do card E eu vou começar fazendo o rosto dele aqui bem bonito Fazer umas orelhas bem malvadas e um rosto bem malvado Que é o que ele tem, né mano? Acabei de desenhar meu Pokémon, agora eu vou passar a canetinha nele E depois disso eu venho colorindo com canetinha com as outras cores do meu Mewtwo Acabei de fazer meu desenho e eu concordo que não ficou tão perfeito assim Por quê? Porque primeiro eu faço o rascunho e aí eu venho consertando o desenho com a caneta preta Então eu vou contornar todo o desenho e depois eu vou fazer os detalhes com cada cor Terminei finalmente passar a canetinha no meu Mewtwo e agora é o momento de colorir Separei duas cores, uma pro rabo e uma pro resto do corpo Que foram as cores que eu achei que mais parecem com a do personagem Ó, eu vou tentar colorir com cuidado pra não invadir as partes, ó Na minha cabeça vai ficar legal Acabando os últimos detalhes aqui do meu Charizard E olha só como ele tá ficando assim Agora a gente só precisa acertar nas cores e deixar ele bem bonito Acabei de passar a canetinha preta no meu desenho inteiro E eu separei apenas quatro cores que eu vou usar no desenho Demorou um pouquinho, mas eu finalmente terminei de colorir aqui Meu Pokémon, eu confesso que eu não acertei muito nas cores Acabei de colorir, eu fiz até um detalhe aqui, ó Com laranja no rabo do Pikachu, confesso que não ficou do jeito que eu imaginei Minha cabeça ficou totalmente diferente Mas eu vou fazer esses detalhes aqui, ó Nas duas orelhas do meu Pikachu E eu espero ganhar Porque isso aqui é digno de uma obra do Louvre, né? Pelo amor de Deus Bom, acabei de finalizar o meu desenho E olha só, mãe Eu usei bastante cor E ficou bem real esse desenho Esse é o desenho do Luiz Esse é o desenho do Enaldo E esse é o desenho do Thiago Eu já tô cansada de ver Pikachu desenhado aqui, gente Existe um monte de outros Pokémons, Thiago Enaldo e Luiz deram uma diferenciada Luiz, não foi dessa vez Seu desenho ainda não tá bom Ah, eu treinei tanto O Mewtwo mereceu o primeiro lugar Isso Pra você, Luiz O último lugar Seu desenho não foi dos melhores Mas isso é bem da hora Box de 100 reais pra você, Thiago Que ficou com o segundo lugar Porque seu desenho tá bonito Eu só achei pouco criativo Pelo menos isso é bem grande E pra você, Enaldo Box Que vem com mais cartas Ai, meu Deus Tomara que eu encontre o meu Charizard aqui Tá, então deixa eu abrir aqui Deixa eu ver O Slowpoke O Larvitar O Aipon Chanzei Uma carta de energia E uma brilhante, mano Essa carta parece ser bem da hora Mas não veio o meu Charizard Que eu tanto queria Ó, deixa eu abrir aqui Com muito cuidado Veio simplesmente Uma carta brilhante gigante E ainda veio Acho que isso é Um broche Não vou mentir que o box do Thiago Parece ser muito mais legal que o meu Só que o meu Por mais que ele não venha Cartas gigantes Ele é um box Que vem muito mais carta Do que os outros E é justamente isso Que eu preciso Vem aqui Uma carta Extremamente rara Do próprio Mewtwo Mas além disso Vem todos esses pacotes Pra gente poder abrir E tentar encontrar uma carta rara Vem também Todos esses envelopes Do Mewtwo Pra gente guardar as cartas E proteger elas E vem também Esses dados E essas fichas Pra poder jogar Além do broche Que veio no meu Vieram seis Packs de figurinhas Vamos ver o que vai sair Tomara que seja coisa boa Tá, tá, tá Uma brilhante No primeiro box Só veio essa aqui De brilhante Ó, e vamos pro segundo Mais uma brilhante Terceiro É, mais uma brilhante Por fim, abrem todos Os meus packs E essas foram as cartas Essa aqui é a mais perfeita De todas Quando eu faço esse movimento Ela fica completamente brilhante Esse é o Pokémon Zapdos E da próxima vez Eu vou ganhar o box de mil Mano, tem que vir O Charizard agora Se não vier nesse box Que a produção tá dando pra gente Eu realmente não sei Se a gente vai conseguir O nosso Charizard Abriu absolutamente todos Os meus pacotes Do box de mil reais E essas foram as cartas Especiais Que a gente tirou Incluindo essas três Um Dragonite Todo brilhante Super especial Um Slaking Também especial E um Blastoise Muito cabuloso Mas nem sinal Do meu Charizard Eu não vou mentir Que eu não entendo muito Sobre Pokémons ainda Mas eu vou dar uma pesquisada Na internet Porque eu acho Que tem grande chance De eu encontrar Algum colecionador Aqui de Belo Horizonte Disposto a me vender Essa carta que eu tô procurando O anúncio mais promissor Do Charizard Foi esse aqui Vem a carta do Charizard O cara parece Que coloca outras cartas Na jogada Mil e duzentos reais E eu acho que a melhor forma É eu tentar entrar em contato Com esse vendedor Fala irmão Beleza? Cara Eu peguei esse número aqui Num anúncio Que eu encontrei na internet Do Charizard Radiante Queria saber Se eu consigo te encontrar Hoje pra gente comprar Fala depois O que você tá querendo Só no Charizard Radiante A gente faz um negócio Fechou? Agora é só esperar Esse vendedor me responder Fala mano Beleza? Faço o Charizard Radiante Pra você Por mil reais E o Neymar Gold Legend Caraca Depois que a copa passa O pessoal desvaloriza Mesmo a figurinha gold Hein? Eu ainda tenho Esses quatro Neymars gold Que eu ainda não dei Pra nenhum inscrito Esse quad de dez Nem entra em cogitação É a minha figurinha Que eu vou guardar Pra vida toda Agora entre essas três Essas duas Eu acho que eu vou dar Pra algum inscrito E essa aqui como tá Com a nota 1 Toda amassada De um desafio Que a gente gravou Vai ser ela Que eu vou dar pra ele Acabei de chegar no shopping Onde eu marquei De encontrar esse vendedor Ou esse colecionador O cara acabou de me responder Falando que tá em frente A loja da Lego Esse cara sentado Esse cara sentado aqui Eu acho que eu até já vi E aí mano E aí mano Como é que vai? Beleza? É com você que eu tava conversando Da figurinha do Charizard Radiante Tô com ela aqui na mão irmão Vamos fazer o negócio? Eu acho que eu já te vi Em algum lugar velho Eu? É eu Não Eu acho que você tá enganado Cadê a figurinha? Tá com ela aí? Mano tô com ela aqui na mão Embalada Deixa eu ver Deixa eu ver Meu Deus Meu Deus É realmente o Charizard Radiante Eu nem acredito que agora Eu vou ser dono dela Mano Pera aí Ela não é sua ainda não E o nosso combinado Os milzinho mais o Neymar Eu vou te fazer o Pix agora Caiu aqui E a figurinha do Neymar? Calma Aqui está Toma Pô mano Que figurinha é essa? Essa figurinha tá toda estragada Não tá estragada não Ela tá certificada E com a nota 1 aqui Você me pediu mil reais Pela carta do Charizard Mas a figurinha do Neymar Que na época da Copa Era valiada em mais de 10 mil Mano Eu vou fechar com você Só porque sempre foi o meu sonho Da figurinha do Charizard Vai Obrigado tá Foi um prazer fazer negócio com você E eu acho que eu te conheço De algum lugar Não Eu acho que você está enganado Não tem como Nunca te vi Tá bom Tamo junto viu Consegui a figurinha do Charizard Radiante Eu não acredito Demorou muito Mas nem eu consigo acreditar Que finalmente Essa carta do Charizard Tá nas minhas mãos Vocês não tem noção mano Mas essa carta Ela é muito rara E veio outra carta De quebra tá Não sei se colocaram Só pra proteger a carta do Charizard Mas ele veio até no envelopezinho E olha aqui Charizard Radiante Sinceramente eu acho que Essa carta aqui Merece pra Curitiba Ser certificada Por um profissional Até mesmo Pra eu proteger melhor Essa cartinha aqui Mandei essa carta Pra um outro estado Pra um super especialista Avaliar qual é a nota Desse nosso Charizard E aí Araldinho Beleza Tô aqui com teu Charizard Cara Tirou uma notinha Bem legal Mas eu vou mostrar Aqui no vídeo agora Qual que foi a nota Que mais puxou Pra baixo A nota dele Essa borda aqui Essas coisinhas Essas marquinhas Prateadas A gente chama de Silverin Isso aqui foi o que Mais tirou a nota Da sua carta Valeu cara Até a próxima O pessoal da Manofix Mandou em uma caixinha Muito legal Inclusive são eles Que certificam As minhas figurinhas Tanto da Copa Quanto de qualquer Outra coleção E muita gente Me perguntando Onde que eu certifico As figurinhas Então vou estar deixando O Instagram deles Aqui na descrição Do vídeo E agora mano Vamos ver qual que é A nota do Charizard Tomara que seja Uma nota boa E nota 9 Essa nota foi muito boa Não foi um 10 Não foi um 9.5 Mas uma nota 9 Deixa a figurinha Muito mais valiosa E se você quiser Que eu grave mais vídeos De cards Pokémon Deixa o seu like E se inscreve no canal